Tudo começou com... três batidas leves na nossa porta. Raramente tínhamos visitas em nossa pequena casa, especialmente de noite. Estamos esperando alguém? Minha esposa perguntou. Não, eu disse, enquanto me levantava do sofá da sala. Andei alguns metros até a porta da frente e olhei pelo olho mágico. Vi uma criança com olhos tristes parada no frio. Abri a porta para cumprimentar a garotinha. O cabelo dela era loiro claro, mais claro que o tom de loiro sujo da minha esposa. Mas o que mais me impressionou foram os olhos dela. Não havia cor neles. Eram pupilas dilatadas sem íris ao redor. Dois buracos negros escancarados empurrando as bordas do branco dos olhos dela. Minha esposa correu para a porta. Chama a polícia, ela disse. E você, menininha, entra aqui agora. Ela deu um tapinha nas costas da menina e acenou para que ela entrasse em nossa casa. Minha esposa a bombardeou com perguntas. Do tipo, você está perdida? Onde estão seus pais? Você tem o número de telefone deles? Por que você está sozinha? A garotinha não respondeu vocalmente a nenhuma das perguntas. Ela balançava a cabeça ou concordava se fosse uma pergunta de sim ou não. Deixe-me pegar um chocolate quente para você. Minha esposa disse, correndo para nossa pequena cozinha. Ela tinha ficado órfã, ainda jovem. Minha esposa e... Então eu sabia o porquê de toda aquela preocupação. Tentando o máximo para confortar a garotinha perdida. Liguei para a polícia e expliquei a situação. Apesar do horário tardio, eles imediatamente enviaram ajuda. Quando chegaram, nos fizeram algumas perguntas e rapidamente escoltaram a garota para fora. Ela se virou e deu um aceno inocente de despedida para minha esposa. Obrigada. Ela disse, segurando seu chocolate quente em uma mão. Ao fechar a porta, pude ver lágrimas brotando nos olhos da minha esposa. Havia conflito naquelas lágrimas. O que foi, querida? Perguntei. É que o sistema de adoção do governo é uma merda. Ela disse. Talvez eles encontrem os pais dela. Falei. Minha esposa apenas balançou a cabeça. E naquela noite, eu podia sentir nossa cama tremer com seus soluços. Eu me virei nos lençóis e esfreguei suas costas. Ela estava deitada de lado, de costas para mim. Para esconder o fato de que chorava sem parar. Um hábito com o qual eu estava familiarizado. As coisas pioraram na noite seguinte. Enquanto minha esposa e eu nos aconchegávamos no sofá da sala, as mesmas três batidas da noite anterior, voltaram. Minha esposa correu para a porta e abriu. Era a mesma garotinha. Ela se abaixou e envolveu os braços ao redor da garotinha, levantando-a do cimento duro e colocando-a no carpete macio da nossa sala de estar. A menina deu um sorriso enquanto era erguida no ar. Admito que entrei em pânico naquele momento. Uma criança perdida sendo encontrada na casa de um estranho duas noites seguidas? Peguei meu celular, mas minha esposa virou o rosto para mim e disse Espera até de manhã. Você está louca? Eu falei. A garotinha franziu a testa para mim com seus olhos negros e ardentes de carvão. Minha esposa deu seu olhar mortal clássico. Então, coloquei minhas mãos para cima e disse Tudo bem, então eu ligo amanhã cedo. Peguei alguns cobertores e um travesseiro do nosso armário para montar uma cama improvisada em nosso sofá. Minha esposa fez outra xícara de chocolate quente para a menina. Depois, abriu uma história infantil no celular e começou a ler para a menina no sofá. A menina adormeceu rapidamente. Minha esposa e eu fomos na ponta dos pés para nosso quarto e nos deitamos na cama o mais silenciosamente possível. Ela se encolheu perto de mim e nos abraçamos com força. Sua cabeça descansou em meu pescoço. Você acha que a polícia perdeu a menina? Perguntei a ela. Ela ficou parada e falou Ela disse que a levaram para casa ontem à noite, mas que ela se perdeu de novo. Espera, a menina falou com você? Ela não me disse uma palavra. Falei surpreso. É, ela me falou quando eu estava lendo para ela. Minha esposa respondeu. Dormimos logo depois. Acordei cedo naquela manhã com um espaço vazio na cama. Fui até a cozinha, olhos ainda meio adormecidos e me servi de um pouco de água. Minha esposa estava deitada no chão em frente ao nosso sofá. Ela dormia de lado, de frente para a menina, como se estivesse a observando dormir. Peguei o celular para ligar para a polícia. Depois de terminar a ligação, fiquei surpreso quando me virei e vi minha esposa parada na porta aberta. Ela segurava a garotinha nos braços e me olhou com aquele olhar de que não era para eu ter feito aquilo. O quê? O que foi? Perguntei. Ela voltou para dentro de casa e eu a segui. Tentei chamar sua atenção, mas ambas me ignoraram até a polícia aparecer. Dessa vez, a menina saiu chutando e gritando enquanto os policiais a levaram. Minha esposa colocou a mão sobre a boca e chorou enquanto observava a polícia arrastá-la para fora da nossa casa. Cheguei em casa do trabalho naquela noite e recebi uma das mais terríveis saudações que já recebi da minha esposa. Ah, você voltou? Essas foram suas palavras. Ela não estava triste como na noite anterior. Ela estava brava dessa vez. Pelo que tinha acontecido de manhã, talvez porque eu liguei para a polícia? Tentei conversar, mas não adiantou. Ela ficou com os olhos grudados no chão ou no celular a noite toda. Quando chegou a hora de dormir, me enxotou para o nosso quarto enquanto se enrolava no sofá. Assim como na manhã anterior. Acordei cedo, em um espaço vazio onde minha esposa normalmente dormia. Só que agora, ela estava parada como uma silhueta sombria, aos pés da nossa cama. Eu não conseguia ver bem seu rosto na escuridão, mas sentia a intensidade dos seus olhos prender meus ombros na cama. Querida, é você? Eu disse com uma voz fraca matinal. Você deixou que eles a levassem. Ela disse. O quê? Sentei-me bruscamente. Ela é uma criança perdida. Ela não é nossa. Falei. Você deixou que eles a levassem. Ela abaixou a mão de trás das costas para o lado e eu vi nossa maior faca da cozinha segurada firmemente, em seu punho fechado. Me sacudei na cama e acendi a luz. Minha esposa reagiu. Minha esposa reagiu e deixou a faca cair. Seus olhos se estreitaram. E ela os piscou. Como faz quando acorda. O que aconteceu? Ela perguntou enquanto estava ali. Cuidado para não pisar na faca. Apontei para a faca no chão. Ela pegou a faca confusa. Os olhos agora bem despertos. Por que essa faca está aqui? Ela disse. Você estava aí apontando essa faca para mim. Falei. Ela começou a chorar e enfiou o rosto na nossa cama. Eu me agachei ao lado dela e coloquei meus braços ao seu redor. Tá tudo bem, amor. Mas acho que precisamos ver alguém para resolver isso. Eu disse. Ela concordou, ainda soluçando de cara no cobertor. A próxima coisa que fiz foi ligar para o trabalho dizendo que estava doente. Nada parecido com isso já tinha acontecido com minha esposa e eu estava determinado a ajudá-la até que encontrássemos uma maneira de consertar isso. Fiz um café da manhã, mas ela adormeceu no sofá antes que eu pudesse terminar. Minha esposa estava morta de cansaço e isso me fez pensar em quanto tempo ela ficou parada no pé da cama esperando eu acordar. Coloquei seu café da manhã em um prato e deixei no chão em frente ao sofá, caso ela acordasse. Eu precisava tomar um banho. Tomei um banho rápido, esperando que ela estivesse de pé e andando quando eu terminasse. Fiquei surpreso e aliviado ao ver que ela ainda estava dormindo. Aproveitei a oportunidade para fazer uma pesquisa sobre psicólogos e terapeutas locais. Liguei para alguns procurando o que estivesse disponível para uma consulta o mais rápido possível. Um dos profissionais mencionou que poderíamos ir a qualquer momento, se fosse uma emergência. Ao ver minha esposa deitada em um sono tranquilo no sofá, ingenuamente, pensei que poderia deixar para depois. Ela acordou de tardezinha, quase de noite. O prato de café da manhã que fiz, obviamente, tinha esfriado há muito tempo. Então joguei fora e comecei a fazer um jantar leve de frango e arroz. Era difícil errar fazendo frango e arroz e eu sabia que era um dos pratos favoritos da minha esposa. Pelo menos dos pratos que eu sabia fazer. Bom dia, querida. Eu disse. Quer comer alguma coisa? Ela me ignorou completamente e se levantou roboticamente do sofá. Pegou as chaves do carro e saiu pela porta, antes que eu pudesse dizer qualquer outra palavra. Desliguei o fogão e corri para o meu quarto para calçar umas meias. Calcei os sapatos logo depois e manguei para fora. A vi sair da nossa vaga de garagem e pisar fundo no acelerador, impulsionando o carro para a frente. Fumaça subia dos pneus enquanto ela saía do nosso bairro, em alta velocidade, em direção à rodovia. Voltei para dentro do nosso quarto e tirei meu celular do bolso. Liguei para ela, mas ouvi seu celular vibrando entre as almofadas do sofá. Encerrei a ligação do celular dela e sua tela de bloqueio apareceu. Tinha uma foto colorida de baixa qualidade, de uma garotinha. Era aquela menina, a que ficava aparecendo na nossa porta. Só que os olhos dela não eram pretos, eram verdes, como os da minha esposa. Naquele momento, me ocorreu que eu nunca tinha visto uma foto da minha esposa quando criança. Ela sempre dizia que os pais dela nunca se importaram o suficiente para tirar fotos antes de abandoná-la. Coloquei o celular dela de lado e tentei pensar para onde ela teria ido, mas perdi a linha de pensamento. Quando ouvi três batidas fracas na minha porta, era ela, a garotinha de olhos pretos. O que ela queria? Ela já virou minha esposa contra mim e em todo o tempo que ela passou em nossa casa, nunca demonstrou um pingo de educação comigo. Ela só se importava com minha esposa. Ela bateu novamente com as mesmas batidas suaves e rítmicas na porta. Fiquei parado no olho mágico, temendo que qualquer movimento da minha parte revelasse que eu estava em casa. Observei seu rosto atentamente, tentando olhar para qualquer lugar, menos para os olhos. Para meu alívio, ela se virou e saiu. Continuei observando até que ela saísse completamente da visão do olho mágico. Corri até o balcão da cozinha, onde estavam meus celulares, chaves e carteira. Enfiei minhas coisas nos bolsos junto com o celular da minha esposa. Eu não iria esperar a garota bater na minha porta de novo. Comecei a ligar para meus pais. Eu não pedia nada a eles desde que saí de casa aos 18 anos. Para ser honesto, acho que não falo com eles desde o dia do meu casamento. Mas tempos desesperados, medidas desesperadas e tudo mais. Iria ligar e dizer a eles para me encontrarem em qualquer lugar público que houvessem pessoas. Coloquei meu celular no ouvido, mas não ouvi nenhum toque. Depois de alguns segundos, percebi que estava sem sinal. Bati meu punho no balcão, irritado com toda a situação. Uma escuridão surgiu do lado de fora. Eu podia perceber, porque menos luz estava vindo através das frestas das minhas persianas. Aproximei-me da minha janela e abri as persianas. Lá, grandes nuvens brancas bloqueavam o pouco sol que restava da tardezinha. Na sombra criada, vi a garotinha parada no meio da rua, olhando para mim. As nuvens brancas ficaram mais e mais escuras. A paisagem lá fora rapidamente mudou da luz fria de um fim de tarde para uma meia-noite escura como breu, só que sem lua. Antes que eu pudesse pensar qualquer coisa, a escuridão tomou conta de mim. Perdi de vista a rua que estava à minha frente, minha sala e, eventualmente, tudo ao meu redor. Tudo se transformou em uma névoa espessa e escura, que se estendia em todas as direções. Olhei para baixo e gritei enquanto o chão se transformava em um nada negro. Pensei que caeria, mas meus pés continuaram no chão. Fechei os olhos e os reabri, mas ainda era pura escuridão. Eu só sabia que meus olhos estavam apertos pela memória muscular e pelo fato de que eu conseguia ver minhas mãos se assegurasse perto do meu rosto. Fiquei chocado quando me virei e vi bem atrás de mim. A porta da minha casa flutuava ali no vazio negro. Tentei abri-la, mas estava trancada. Você sabe onde está? A voz aguda da garotinha ecoou pela névoa negra. Ela apareceu atrás de mim, então recuei para a porta com medo. Era difícil respirar, então inclinei mais meu próprio peso contra a porta. Não, eu não sei onde eu estou. Falei com dificuldade. Você está no meu olho. A menina disse. Sua risada ricocheteou na névoa e entrou na minha cabeça, fazendo-a pulsar. Você levou minha esposa, né? Você que fez isso, né? Falei. Ela está no meu outro olho. Ainda bem que tenho dois. Um para cada um de vocês. Ela disse. Por que você não pode simplesmente nos deixar em paz? Falei quase chorando. Eu não posso. Ela disse em um tom mais sério. Eu não posso porque... Bem, é difícil explicar. Vou te mostrar. Ela desapareceu por um momento, mas o eco da sua voz permaneceu. A janela da sala de estar surgiu na minha visão, bem ao lado da porta da frente. A luz emanava dela, me fazendo cobrir os olhos até que eles pudessem se ajustar à claridade. Olhei pela janela brilhante. E me vi na minha casa. Eu estava em transe de raiva, andando de um lado para o outro e destruindo tudo. Eu me vi pegando nossa TV e a quebrando no chão. Joguei todos os utensílios de cozinha nas paredes, virei o sofá e chutei a lata de lixo, enquanto puxava meu cabelo e xingava minha esposa por ir embora. Você sabe quem é esse? A garotinha me perguntou. Sou eu. Falei. Não. É uma casca vazia. Assim como sua esposa ontem. Ela disse. Minha esposa, por favor, deixe-me vê-la mais uma vez. Falei implorando. Outra janela surgiu a um passo da minha porta da frente. Dessa vez, era a janela do lado do motorista do nosso carro. A luz brilhava no interior do nosso velho sedã. E eu podia ver minha esposa sentada no banco do motorista. Conforme me aproximei, a vi segurando o nada, como se fosse uma criança. Ela envolveu a criança invisível em seus braços, enquanto balançava levemente para a frente e para trás. Sou eu. Disse a menina. Eu estou ali com ela. Olhei mais de perto e vi a garota de olhos pretos aparecer nos braços da minha esposa. Elas estavam encolhidas juntas em silêncio. O rosto da minha esposa estava em paz. Havia lágrimas, mas não eram de dor. Você entendeu agora? Ela me perguntou. Sim, você é a minha esposa. Você é parte dela. Falei. Houve silêncio no vazio da escuridão. A janela do carro escureceu. Então, voltei a olhar para a porta e janela da sala de estar. As únicas coisas que eu conseguia ver na imensidão. Olhei pela janela novamente e vi meu corpo deitado no chão da sala de estar, olhando para o teto e respirando pesado. A garota apareceu ao meu lado. Vamos fazer um acordo. Ela disse. Eu te mando de volta, se você prometer abrir a porta quando batermos. Não tenho muita escolha aqui, né? Acho que vou ser pai mais cedo do que eu pensava. Suspirei dizendo. Bom, agora é só bater na porta. Ela disse. O quê? Perguntei. Ela gesticulou em direção à parte externa da porta da minha casa. Bata. Levantei meu braço para a porta alta na minha frente, me sentindo mais fraco e menor. Virei minha cabeça e minha esposa agarrou minha mão, enquanto entrelaçava sua outra mão, na da garota. Dei três pequenas batidas na porta. Voltei para a minha sala de estar com o som de três batidas. Eu estava olhando para o teto, ainda sentindo sangue correndo de raiva. Olhei em volta e vi que estava deitado em escombros, parede de gesso amassada espalhada pelo carpete. A pior dor de cabeça da minha vida me dominou, mas eu sabia que precisava abrir a porta rapidamente. Levantei-me e abri para a garota e minha esposa. Os olhos da minha esposa me disseram que estava arrependida por ter ido embora. Curvei meus lábios em um leve sorriso. Eu até mesmo aguentei olhar a garota em seus olhos pretos por alguns segundos, apesar de ainda me sentir desconfortável com isso. Mas havia uma terceira pessoa ali com elas. Era um garotinho, com olhos grandes e pretos, que se empurravam contra o branco de seus olhos. Eu o reconheci instantaneamente. Ele era quem tinha acabado de bater na porta. Ele era eu. Até a próxima. Obrigado.